3.200 watts torradeira digital com o seu design vermelho podridão quente pode complementar a decoração da sua cozinha. Oferece 8 programas de cozinha, incluindo assar, torradas, assar, grelhar, pizza, desidratar, manter quente, convecção. Fácil de limpar e operar. Torradeira e seus acessórios são antiaderentes, por isso é muito fácil de limpar. Você só precisa usar um pano úmido para limpar a parte exterior e interior da unidade. Também é conveniente para os usuários ajustarem o tempo e a temperatura. Ele vem com botões de controle e botão que definem as funções de cozimento da unidade. Verdadeira convecção cozinha e editor. A torradeira adota o verdadeiro cozimento por convecção, convecção poderosa para garantir até mesmo torradas e assados. Porta de vidro e luz indicadora proporciona melhor visibilidade ao cozinhar sem abrir a porta. Controle de temperatura ajustável. Nosso forno torradeira retro com cozimento por convecção verdadeira e seu alcance entre 200 graus F e 450 graus F com incrementos precisos de 5 graus F. Pode manter a temperatura consistente e as flutuações minimizadas da temperatura. O site do produto vai estar abaixo na descrição. Abraços e fiquem com Deus. Tchau.